no perfil do Onda Digital, estamos gravando. Mas como eu estava dizendo, a gravação vai ser disponibilizada depois no perfil do Onda Digital no YouTube, até onde eu sei. Provavelmente também vai para o YouTube do Menina Digitais, né? Então, vocês vão ter acesso à gravação dessa oficina para poder rever, para compartilhar com as outras pessoas que infelizmente não conseguiram a vaga, né? Então, gente, eu estou tão feliz, tem tanta gente aqui. Vocês não têm noção, eu estou muito feliz. Um pouco nervosa? Um pouco. Mas tudo vai fluir perfeitamente. Vai dar tudo certo. Depois a gente pode compartilhar, Mari, o link, né? Para o YouTube do Meninas Digitais e do Onda Digital. Então, fiquem tranquilos que vai ter essa gravação para vocês, vocês escrevem. E olha só, mais gente chegando. Mais três minutinhos de tolerância. Porque, né? Ainda tem gente chegando, então, tem tanta atividade acontecendo, boa gente, nesse fórum, nesse congresso que a gente está tendo, né? Então, eu imagino que deve ter ficado até, assim, as pessoas sem saber para onde ir no começo, porque tem tanta coisa para fazer de interessante. que, realmente, vocês participaram de alguma outra atividade? Eu soube aqui que o pessoal participou da atividade com a Mari, né? Da oficina de LinkedIn. Mari, inclusive, que mandou aqui o YouTube do Meninas Digitais, né? Para a gente. Onde vai ficar disponibilizada a gravação depois. E estamos aqui. Estou conferindo tudinho. Algumas informações também. A lista de presença vai ser passada mais para o final, porque eu sei que muita gente já fica ansioso com a lista de presença, né? Então, mais para o final da apresentação, da nossa oficina, essa lista vai ser passada. Então, fiquem tranquilos. Venham conosco, que vai dar tudo certo. O Mari falou aqui mesmo. Vai dar tudo certo. Isso. Faltando 20 minutos para terminar, vai ser mandada a lista de presença. E os canais, né? Do YouTube. Então, gente, para começar, para a gente já ir se acostumando, eu vou apresentar uma guia aqui para vocês com os nossos slides, certo? Vamos ver se a apresentação está fluindo. Vocês conseguem ver? Tudo tranquilo por aí? Dá para ver. Tudo certo. Ótimo. Ótimo, ótimo. A gente tem o título da nossa oficina. Camila também disse que está tranquilo. Gisele disse que está tranquilo. Miguel disse que consegue ver. Ótimo, ótimo. Então, vamos começar, né? Porque a gente já conversou um pouquinho aqui, mas não fiz minhas apresentações, nem disse realmente o título da nossa atividade de hoje. Então, pessoal, hoje a nossa atividade vai ser uma oficina de organização de estudos com o Notion. O Notion, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele depois, mas é basicamente uma plataforma de organização bem geral e bem completa, com muitas possibilidades, certo? Meu nome é Natália Carvalho, eu sou graduanda pela UFBA em Letras Vernáculas, eu estudo design também e sou vocista pelo projeto Meninas Digitais Regional Bahia, que está na parceria com Onda Digital, realizando esse maravilhoso, essa semana de atividades, né? Que é esse fórum docente. Eu estou aqui também com Mari, né? Nós estamos aqui também com Mari na sua monitora, também no Meninas Digitais, do GDSC, né? Do Google Developers. E vai nos ajudar aqui durante o andamento dessa oficina. Então, pessoal, para começar, agora nós demos nosso tempo de início mesmo, esperamos os 10 minutos para que todo mundo pudesse entrar. Uma vez ou outra, talvez eu tenha que parar um pouco para poder aceitar mais alguém, mas vamos seguir. A gente vai ter primeiro que fazer uma pequena reflexão, certo? Que é a seguinte. Vocês já se sentiram assim? Que nem essa imagem. Eu coloquei essa imagem pensando justamente que às vezes a gente se sente imerso no caos, né? Com o dia a dia, com tantas atividades que a gente acaba tendo que fazer. A gente às vezes fica igual a essa imagem, totalmente perdido, estressado, ansioso. Estou permitindo aqui mais gente. E eu queria saber de vocês. Vocês podem responder no chat, se vocês já se sentiram assim. Aqui a Gisele já disse que sim, né? Letícia disse todo dia. Marta, bom dia. Mariana disse que quem nunca. Alguém levantou a mão também para poder falar. Vocês podem usar esse recurso, viu, gente? Se levantar a mão, as reações também, fiquem à vontade. Quem foi que levantou a mão? Deixa eu ver. Marta disse que também já se sentiu. Eu, por experiência própria, devo dizer que já me senti assim muitas vezes e ainda me sinto. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que há caminhos para a gente se sentir assim com menos frequência. Há meios da gente, de fato, se organizar para a gente não ficar imerso nesse caos de atividades, trabalho, questões pessoais. Tudo isso. E o Notion vai ser um desses caminhos. Mas para a gente chegar, de fato, a eu explicar para vocês o que é o Notion, a gente vai entender um pouco sobre as vantagens de se organizar. Olha que coisa mais linda, gente. A gente olha aqui para o lado, tem uma lista toda ticada de tarefas feitas. Uma satisfação enorme. Não tem como. Uma das maiores satisfações é a gente pegar as tarefas que a gente tem na semana, ver que a gente conseguiu cumprir com tudo ou com a maioria delas e pensar, nossa, fim de semana chegou. Mas, enfim. Quais são, então, essas vantagens de se organizar? Pode parecer um pouco óbvio que se organizar é bom, mas para a gente começar a tomar atitudes para lidar com esse caos do dia a dia, dessas nossas atividades todas, a gente tem que ter bem claro que quando a gente se organiza, a gente se torna, por exemplo, mais produtivo. Nós vamos ser mais produtivos, produtivas. E isso é muito importante quando a gente tem uma atuação profissional, quando a gente tem um cronograma de estudos, a gente está fazendo algum curso. A gente tem que ser produtivo porque a gente vai acabar sendo cobrado por isso, né? Também, com a organização que a gente vai estabelecendo, a gente vai ter maior noção de prioridades. Uma das coisas que vai ter a ver com isso é a questão de aproveitar melhor o tempo. Elas estão bem interligadas. Porque se a gente não tem noção das nossas prioridades, o que a gente pode pensar que vai acontecer? Bom, eu não tenho noção das minhas prioridades. Eu tenho, digamos, cinco atividades para fazer. E eu tenho três dias. Vamos dar esse exemplo aí. Cinco atividades, três dias, bem corrida. Mas cinco atividades, três dias. E eu não sei quais são minhas prioridades. Qual é que eu tenho que entregar antes, em qual horário, em qual dia depois desses três dias. E também, quanto tempo eu tenho disponível e como eu vou elencar. Qual é a melhor atividade para eu começar a fazer? Qual é a atividade que eu posso deixar por útil? Então, essa noção de prioridades é muito importante para a gente aproveitar melhor o tempo. E entre as vantagens de se organizar, eu acho que a minha favorita é diminuir a ansiedade. Ansiedade, gente. Eu acredito que vocês podem até falar sobre a experiência do chat, no chat ou em voz. Porque eu tinha percebido, né? E eu acho que muitos de nós podemos compartilhar essa experiência. Samuel está dizendo que a ansiedade vive nele. E realmente, nós estamos vivendo um momento que eu não... Da maioria das pessoas que eu conheço, sempre tem um momento que a pessoa vira e diz estou extremamente ansioso. Estou ansioso. Tenho muita coisa para fazer. Estou nervoso. A ansiedade adoece, como a Denise falou. É um mal, realmente. Tem que ser cuidado. Tem várias questões envolvidas, né? Tem a terapia. Todas essas coisas que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade. Mas uma das coisas que, inclusive, muitos terapeutas falam, né? Para lidar com a ansiedade, é você ter algumas rotinas, ter algumas organizações para a sua mente ficar um pouco mais tranquila com relação às suas obrigações. E também, né? Que é muito bom a gente chegar ao resultado de ter uma listinha de tarefas toda cumprida, como essa aqui do lado. Que é sempre muito satisfatório. E dá uma coisa boa na autoestima, né? A gente vê que a gente conseguiu fazer na autoestima. Também é bom para quando a gente está sendo avaliado profissionalmente ou por professores. Então, é bom a gente se organizar por todas as vantagens e muitas mais, né? É uma felicidade, Gisele. É maravilhoso. Tipo, eu contando um pouco também da minha experiência, quando eu conheci o Notion, que eu comecei a me organizar por ele, toda vez que eu conseguia... Na começo, eu não conseguia muito, vou admitir. Mas, toda vez que eu comecei a conseguir fazer o checklist de tudo que eu tinha na semana, eu chegava no fim de semana, eu olhava, revisava tudo que eu tinha feito, né? E pensava, nossa, consegui fazer isso tudo, né? Foi muita coisa, mas eu conseguia. E você já fica mais animado até para a próxima semana. Você, na próxima semana, eu vou conseguir também, né? O sotaque é realmente, realmente... O sotaque pega. Estou, inclusive, gente, estou falando bem clarinho para vocês, ou estou falando muito rápido, podem dizer também. Se quiser, eu desacelero. O sotaque é a maravilha da Bahia, né? Está tranquilo, está ótimo, está ótimo, que bom. Ó, temos também o joinha, corações da professora Carla. Então, vamos lá. Buscando essa satisfação, essa felicidade de ter essa organização, e todas essas vantagens, é que a gente vai conhecer o Notion, assim, para quem ainda não conhece, né? E também para quem já conhece, vamos saber um pouco mais sobre ele. O Notion, pessoal, é uma... Vamos dizer assim, é uma plataforma, certo? Multifuncional. Ela funciona tanto para a organização de tarefas, projetos de estudos, de trabalho, organização pessoal, você pode ter diários e etc. Mas, o legal do Notion é que ele é totalmente personalizável, e que a gente vai poder inserir muitas das coisas que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, não sei se vocês estão habituados, não sei se vocês têm experiência com algum tipo de organização, mas já ouviram falar em Planner? Aqueles Planners, às vezes, que são... Ó, a Mariana falou de flashcards, a Planner, calendário, tudo. Ó, Mariana disse que amo... Mari disse que amo Notion, que dá para ser tudo, né? Tem template para tudo. Então, a gente vai realmente usar esse Notion para poder organizar os nossos estudos e conhecendo as funcionalidades principais. Quem sabe, né, a gente pode criar uma sessão mais pessoal, uma sessão mais para o trabalho, tudo isso. O Notion, pessoal, ele foi lançado em 2016, está aí há alguns anos já no mercado, e ele reúne diversos recursos e ferramentas, como eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, você pode ter agenda, calendário, checklist, lista de tarefas, tabelas, organizar suas notas do semestre. Você vai ter o espaço para armazenamento de conteúdo. Então, você pode criar textos, você pode incluir PDFs, você pode fazer muitas coisas. Mas eu espero que isso não assuste vocês, porque é um caminho. É um caminho que a gente vai percorrer para a gente poder lidar com o Notion e fazer ele funcionar da melhor forma possível para nós. Aqui ao lado, vocês vão perceber que eu coloquei um exemplo de template do Notion. e a gente vai ter nesse template, principalmente as sessões, né? E alguns elementos que a gente vai poder adicionar. A gente vai ter relógio, a gente vai ter listas de tarefas por semana, por mês, por ano, semestre. A gente pode adicionar até música no Notion. Enfim, várias funcionalidades, como eu disse a vocês. Além da questão estética, que é poder deixar o Notion bem bonitinho com a nossa cara, bem personalizado. Então, várias coisas aqui que vocês estão falando no chat. O Notion é tão completo que a gente não sabe por onde começar, é o que a Marta diz. E, verdade, a gente às vezes encontra vídeos na internet e tal, mas a gente precisa às vezes, né, daquela ajudinha, uma coisa não funciona certinho como a gente queria. Então, a gente tem que testar para ter certeza que tudo vai funcionar. E a gente tem que dar o primeiro passo, que é abrir o Notion. E a gente já vai dar esse passo daqui a pouco. O Notion, ele tem armazenamento da seguinte forma. Você vai criar uma conta, nós vamos fazer esse processo aqui daqui a pouco. Vai criar uma conta no Notion. E, a partir dessa conta, tudo vai ser armazenado ali naquele seu perfil, certo? E aí, você não vai precisar necessariamente baixar, apesar de que o Notion tem a opção de você baixar para ter o aplicativo no desktop. Você pode baixar, como você ter o aplicativo WhatsApp, Spotify e tudo mais. Você pode até baixar ele, mas hoje a gente vai trabalhar com ele no navegador, certo? Para vocês não terem que baixar logo de cara, a gente ter esse tempo de download. Então, a gente vai fazer sim. Como a Mari disse, usa nuvem sim. Exatamente. Existe o mobile do Notion, como o João Vitor perguntou. Existe. Eu também, assim como o Mari, não sou muito fã dele mobile. Eu tenho, mas eu prefiro usar ele no computador. Por quê? Assim, eu, no meu caso, eu trabalho principalmente em home office. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia depois de tomar café, levantar, e tudo mais, abrir o Notion. Abro o Notion e vejo tudo que tem acontecendo naquele dia, naquela semana, certo? Na segunda-feira, principalmente, é o dia que eu mais foco em abrir o Notion logo cedo para saber como é que vai acontecer. E justamente como o Mari falou, é bom que tudo isso que a gente vai inserir não vai ocupar o armazenamento dos seus computadores. essa conta vai ficar armazenada em formato de nuvem, né? Esse seu perfil. E você vai poder logar de qualquer lugar nessa conta, certo? Por exemplo, ah, não estou em casa, estou na casa de outra pessoa, ou estou na faculdade. Vocês podem abrir o Notion no computador da faculdade, tranquilamente, só tendo o seu e-mail e a sua senha, vocês vão ter a mesma coisa que vocês têm em casa. Certo? Vai carregar e vai estar tudo lá. Só lembrem de, assim, se não for a intenção de vocês compartilhar, tirar o login depois, se vocês forem usar na faculdade, né? O que acontece muitas vezes é isso, a gente está na faculdade, a gente abre algum site e, pronto, tem alguém que já logou e aí sua conta está lá. Todos esses problemas. Vamos evitar e ter atenção, né? Evitar deixar logado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ana Cléia falou que não conhece o Notion, a gente vai conhecendo, eu estou dando aqui a explicação mais do sobre, né? Mas a gente vai realmente colocar as mãos para trabalhar. Então, Ana Cléia, você consegue abrir pelo celular, mas o recomendado que foi para essa para essa oficina foi realmente o computador. Porém, contudo, todavia, como essa oficina vai ficar gravada, vai ter a possibilidade de depois, num computador ou até pelo celular, tendo mais cuidado, vocês fazerem o passo a passo junto com todo mundo, né? Ótimo, a Ana Cléia está no PC. E aqui, a questão da versão em inglês. Vamos falar sobre isso, né? O Notion mesmo tendo sido lançado em 2016, infelizmente, ainda não possui uma versão em português diretamente pelo Notion. Qual a possibilidade que nós temos? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na nossa etapa prática, que a gente tem como usar aquele tradutorzinho do Google simultâneo, sabe? Às vezes, a gente tem até do lado, né, da nossa guia, a gente tem esse tradutor já, a gente pode traduzir e traduzir tudo. Mas hoje, eu vou recomendar que a gente use ele em inglês mesmo, por causa dos termos e para todo mundo acompanhar no mesmo patamar tudo o que eu vou dizer, certo? Marta disse que está sem dúvidas, alguém tem dúvida sobre o Notion, assim, questões de o que é, como é, porque a gente vai partir agora para uma próxima etapa. vou beber até um pouquinho de água aqui, porque essa próxima etapa vai ser vai ser um tanto quanto longa. Mas, fiquem tranquilos que é longa, mas o resultado vai valer a pena. Passando aqui, nós vamos começar a nossa etapa prática. A proposta é ser uma oficina, então nós vamos fazer exatamente isso, a prática. Vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer, eu vou mandar para vocês aqui o link para vocês acessarem o Notion para quem ainda não conhece, né? E vamos criar a nossa conta. Estou mandando aqui no chat link de acesso Notion, link Notion e e vou pedir para que vocês por favor acessem para a gente começar a nossa etapa prática. Se quiserem, pessoal, podem abrir os microfones para falar, não precisa falar só pelo chat, não sejam tímidos, podem perguntar à vontade e principalmente agora que a gente vai para a etapa prática, até melhor vocês usarem o microfone para não ter que ficar digitando muito, certo? Olha o joinha de Samuel subindo aqui. Então, vamos lá. Todo mundo está conseguindo entrar nesse link que eu mandei do Notion. Eu vou agora transmitir para vocês a guia dele que vai aparecer para vocês também. Isso aqui é o que vocês devem encontrar. É isso mesmo que está aparecendo? Denise disse que sim, ótimo. Mas alguém quer confirmar para mim que está tudo certo? Professora Carla disse que está tudo certo, tudo ok com Letícia também. Então, pessoal, o processo de criar a conta é como criar a conta em qualquer tipo de rede social e qualquer tipo de site. Vocês vão inserir agora o e-mail de vocês e aí vocês vão clicar em continuar com o e-mail ou também vocês podem ter a opção de continuar com o Google, né? que aí a gente já faz o login mais rápido. Então, eu vou aqui continuar com o Google. Ô, meu Deus do céu, temos um pequeno problema técnico, mas calma lá. A gente vai resolver isso agora. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês de novo a guia da etapa prática só para fazer o preenchimento aqui dos dados, certo? Então, vamos lá. Pronto. vamos preencher aqui com o e-mail. Enquanto isso, vocês vão fazendo também, gente. Vão preenchendo aí com o e-mail de vocês e vão confirmando se conseguiram entrar. Por quê? O que vai acontecer? Quando vocês tiverem entrado, ele vai fornecer um código de login para vocês. e vocês vão ter que ir diretamente no e-mail de vocês, se vocês não fizerem o login direto pelo Google, né? Vocês vão lá, no e-mail de vocês e vão copiar um código. Normalmente, o código são quatro palavras meio... Não sei se posso chamar palavras, mas quatro termos meio estranhos e aí a gente vai copiar eles no local recomendado. Ok? Todo mundo conseguiu fazer? Vou enviar o link novamente para o Nojo. Tem alguém que o Gilmarco também vai acessar aqui com a gente. Por quê? Quando a gente adentrar, depois que a gente fizer esse login, a depender de como vocês fizeram, talvez ele solicite que você coloque seu nome e aí vocês vão preencher com o nome. Vou preencher aqui o nome porque eu estou usando um sério para a gente, entendeu? Para a gente poder ter tudo zerado e começar com tudo bem como vocês vão ver. Então, vamos lá. Pronto. Vou voltar a compartilhar agora que já lidei com a parte de dados, de dados, mas basicamente o procedimento é vocês vão exatamente, o preenchimento foi porque realmente tinha alguns dados pessoais que não podiam ser compartilhados, mas vejam bem, vocês vão entrar nesse link do Notion, vão fazer o login ou pelo Google ou colocando o e-mail de vocês, se vocês colocarem o e-mail por escrito, vocês vão receber um código por e-mail, copiar, entrar no e-mail, copiar, exatamente, tem isso aí, é uma boa dica, que o e-mail institucional dá direito ao Notion Plus, eu nem estava sabendo desse detalhe porque eu ainda não fiz essa atualização no meu, essa passagem para o meu Notion pessoal, mas o que a gente tem é essa possibilidade, então, fazer login no Notion, colocar o código, e aí, colocar seu nome se ele solicitar, sua senha, se ele solicitar, vocês vão criar uma senha, e vai aparecer essa tela aqui para nós, que é como você está planejando usar o Notion, certo? Deixa eu te falar, eu entrei, não pediu nada, eu acessei com o e-mail, já apareceu essas imagens aí. Ótimo, ótimo, então, agora a gente vai fazer a nossa seleção, muito bem, Ana Cleia, Ana Cleia, perdão, então, alguém não conseguiu acessar, se não conseguir, fale no chat ou por voz, que a gente já ajuda, porque a gente tem que estar todo mundo no mesmo patamar aqui, a gente vai caminhar juntos, mas chegando nessa tela aqui, tem a opção de fazer uma equipe, usar para fins pessoais, né, e usar para escola, faculdade, etc. Vamos, então, usar essa opção aqui para escola, certo? E clicar em continuar. Fale um pouco sobre você, aí vocês podem colocar educador, estudante, outro, vamos colocar todos aqui, estudante, e o que você está planejando fazer com Notion? A gente pode colocar outro, digamos, vamos lá, outro, e continuar. Ó, aqui já apareceu um Notion de outra pessoa que pede para eu me juntar a ele, mas aqui a gente vai criar um novo, uma nova área de trabalho. E a tela que vai aparecer para a gente é essa aqui. Todo mundo conseguiu chegar nessa tela? Podem dar joinhas, podem dizer que sim no chat, podem falar. Estou aceitando aqui mais gente também. só o joinha subindo, muito bom. Muito bom, tudo certo. E essa é a tela que o Notion vai abrir para a gente inicialmente. É um bem-vindo do Notion, né? E para a gente começar, eu vou dizer para vocês, como nós temos tudo aqui está em inglês, a gente vai ver que ele vai oferecer alguns templates já prontos aqui do lado. Eu vou dar ok ou limpar, no nosso caso nós vamos limpar. porque a gente vai construir do zero e a gente tem aqui as configurações. Só vou exemplificar para vocês que aqui na esquerda embaixo de Updates a gente vai ter nas configurações ó, tem várias coisas. Peço a vocês que não mexam nesse link de convite, né? Mas basicamente para a gente ver a língua, né? As opções de língua que a gente tem. A gente tem inglês, coreano, japonês, francês e alemão. Infelizmente não temos o português, mas a gente vai conseguir fazer tudo certinho. Ó, eu cliquei ok, tudo bem, não tem problema. Clicando ok, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui, vamos dar um Ctrl Z e acho que com o Ctrl Z não vai funcionar porque eu apaguei e fiz o clear total. Mas olha só, Ana Cleia, Ana Cleia, desculpa, eu estou falando toda, eu não estou boa de pronúncia hoje, mas vamos lá. Se você tiver aqui uma página adicionada, vocês já vão ver também como adicionam a página. Digamos que aqui do lado você tem aquelas páginas que apareceram no início. Vamos clicar nos três pontinhos ao lado do nome da página e aí você clica em delete, certo? Aí você faz isso com cada uma dessas páginas que ele já vem pré-setado, né? A etapa do limpar é logo no início, quando ele pergunta, aqui estão alguns templates para vocês. Aí vai ter ok e vai ter clear templates, que é limpar. Mas caso vocês não tenham conseguido limpar nessa parte, eu estou exemplificando da seguinte forma. temos uma página aqui, aqui a gente adiciona a página, vocês vão ter aqui notes, vocês vão ter quick notes, vocês vão ter calendário, acho que tem essas opções, né? E aí quando vocês passarem o mouse em cima do título de cada página, vão ter os três pontinhos. Eu vou pedir para que vocês deletem todas as páginas, menos essa daqui que tem escrito Getting Started, tá bom? Que é a nossa bem-vindo do Notion. Ana Clare limpou tudo, tudo bem. Todo mundo conseguiu limpar e deixar só essa aqui do início do bem-vindo. Se tirou do bem-vindo também, tudo tranquilo, a gente cria as novas páginas. Gisele disse que não conseguiu tirar. Então, Gisele, vamos lá de novo. Ó, eu vou adicionar uma página aqui para fingir que eu tenho aquelas páginas todas que o Notion já deixou pronto, você deve ter uma listinha de páginas aí ao lado embaixo de Getting Started. Quando a gente passa o mouse por cima, a gente vai ter essa opção de três pontos. Esses três pontos, nós vamos clicar em cima e vai aparecer a opção deletar, adicionar favoritos, duplicar. E no nosso caso, com essas páginas que apareceram já prontas, nós vamos deletar todas elas menos a página de bem-vindo que é o Getting Started. Tudo bem? Então, deletar. Três pontinhas em cada um e deletar. Certo? Tem a opção de desfazer aqui também para eu mostrar de novo. Então, digamos que tenha aqui uma página, a gente vai deletar ela. Clicando nos três pontinhos, delete. Vamos lá prosseguindo, pessoal. Todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o básico do Notion, que é qualquer lugar que você clicar do Notion, você vai poder escrever alguma coisa. Por exemplo, aqui está tudo branco, né? Vou clicar aqui. Então, nós temos aqui um espaço para a escrita só por eu clicar. Certo? Vocês podem até testar. Mas vamos apagar tudo isso que a gente escreveu. E a gente vai ter que usar muito um comando e esse comando vai ser a barra lateral, que eu vou mostrar aqui embaixo essa barrinha lateral. E daqui a pouco eu vou dizer por que a barra lateral. Os textos podem ser grifados no Notion. A gente tem aqui opções ao lado de cada linha que a gente pode movê-la. Segurando essa opção de pontinhas ao lado esquerdo, a gente pode movê-la. E a gente pode também deletar, duplicar, transformar em algo, transformar uma página em algum lugar. Então, a gente vai usar isso aqui também hoje. e aí o Notion já disse para a gente que ele tem templates prontos e que a gente também pode criar uma nova página. E a primeira coisa agora que faremos para começar é criar uma nova página. Alguém compartilhou um arquivo com a reunião? Foi a Rebeca. Eu não estou muito familiarizada com o Jamboard, mas eu vou dizer para vocês que é porque eu estou uma curiosa da tecnologia, né? Eu estou no curso de letras, estou estudando design, mas aí tecnologia, assim, essa área é uma área que eu estou no processo de dominar. Me comecei principalmente querendo dominar o Notion porque ele é uma maravilha, né? Jamboard, legal? Eu vou dar uma olhada para poder conhecer também. Não, tudo bem, Rebeca, sem problemas, sem problemas. Mas continuando, vamos criar nossa primeira página? Então, vamos aqui. Adicionar página na esquerda, embaixo da nossa página de boas-vindas. Nós não vamos deletar a página de boas-vindas ainda, vamos apenas clicar em adicionar página. E é isso que a gente vai ter. Um espaço para título e opções de adicionar. Tabelas, templates, quadros, linhas do tempo, timeline, calendários, listas, galerias e tudo mais. Primeira coisa que eu vou sugerir para vocês, deem um título. No meu caso, eu vou colocar aqui o título início. Certo? Então, a gente tem aqui início e eu sugiro que vocês coloquem início ou home, o que vocês preferirem, porque essa vai ser nossa página principal. Certo? Todo mundo tranquilo? Conseguiram criar a primeira página? Para melhorar a visualização, a gente vai adicionar um ícone. Clicando aqui em cima, sempre que você passa o mouse em cima do Notion, aparecem opções para você. E aqui a gente tem add icon. icon. E aí a gente vai adicionar um ícone para a página. Aí ele vai dar um ícone aleatório, um tamborzinho, mas eu vou aqui ver que ele tem várias opções de ícone. Vocês podem escolher o ícone que vocês preferirem. Eu vou escolher uma luazinha. Uma luazinha porque eu gosto. E a gente ainda vai ter mais uma opção que é adicionar capa. Ele vai dar uma capa qualquer. Às vezes eu acho que ele faz essas coisas de propósito. Ele viu que eu coloquei a lua, ele colocou um astronauta. É muito engraçado. Mas a gente também pode aqui, passando o mouse por cima dessa capa que ficou aberta aqui, mudar a capa. Tem as opções dele mesmo, várias opções, padrões, arquivo da NASA. Eu me perdi bem onde você clicou para ver a capa. Foi bem, era o que eu estava procurando aqui o emoji. Ótimo. O emoji foi colocado, né? Embaixo do emoji vai aparecer add cover. Não está aparecendo? Vai ter comment e add cover. Apareceu? E aí, quando você colocar em adicionar, em cima, passando o mouse por cima daqui, dessa área do ícone, ele vai colocar uma imagem qualquer que a gente vai poder mudar. a gente pode até pesquisar aqui, ó, se a gente colocar do lado, colocar uma imagem do nosso computador, uma imagem por link. Mas, por enquanto, eu vou recomendar para vocês que utilizem uma imagem bem padrão mesmo para a gente poder. Podem deixar aqui veio gerada já, mas eu só estou mostrando para vocês que tem a possibilidade de alteração. Eu vou deixar essa aqui, vou mostrar para vocês que também tem a opção aqui, junto de mudar capa, reposicionar, então a gente pode reposicionar isso, ó, com as estrelinhas, salvar posição, e aqui a gente tem essa página do Notion já, colocada com o nosso título, nosso ícone e nossa capa. Tudo tranquilo, pessoal? Até aqui? Eu vou estar sempre perguntando, gente, se está tranquilo, porque às vezes a gente fica pensando, não estou entendendo nada, e nem todo mundo tem tanta facilidade, já tem experiência com essa coisa mais tecnológica, então vão me dando sinais, qualquer coisa grita, ó, Nath, por favor, ou Mari também, socorro, que a gente está aqui. Então vamos continuar. Agora, o que a gente vai fazer é mudar um pouco essa visualização, porque, perceba, a visualização, ela está toda centralizada. Para mudar isso, nós vamos nos três pontinhos aqui no canto superior direito, olha meu mouse passando, vamos clicar nesses três pontos e vão aparecer opções mais de estilo para a gente. Tem as opções de fontes, tipografias, né? Tem como diminuir o texto aqui no primeiro check, mas o que a gente vai querer mesmo é usar essa opção aqui, ó, de expandir a visualização, né? Expandir a largura. Então a gente vai marcar essa opção e isso aqui vai acontecer. Todo mundo marcando essa opção e depois de marcar essa opção, que fica nos três pontinhos, segundo check que tem, a gente vai simplesmente clicar em Empty Page, esvaziar página aqui embaixo, embaixo do nosso título, a gente vai esvaziar, porque a gente vai criar tudo do zero, então nós não vamos usar nada prontinho do Notion agora. Então vamos lá. Pensando essa organização de estudos, uma das primeiras coisas que a gente pode querer colocar vão ser as nossas matérias e para isso a gente vai usar o comando da barra lateral. Vocês vão clicar aqui nessa linha logo abaixo do nosso título, colocar a barra lateral no teclado de vocês e o Notion vai sugerir algumas opções para a gente. Opções com inteligência artificial, que a gente não vai abordar hoje, opção de inserir texto simples, inserir uma página, uma lista, um título, a gente vai usar os títulos também, uma tabela, uma lista de pontinhos, uma lista numerada, uma lista daquelas que se escondem, uma citação, um divisor, um link ou um call-out. O call-out a gente vai usar agora e é nela que nós vamos clicar porque ele vai dar para a gente a visualização de uma barra colorida para a gente poder personalizar. Então, aqui, ele deu para a gente uma barra cinza quando a gente clica em call-out. Como esvaziar a página? Vamos lá, Gisele. Vamos lá. Quando a gente está aqui no Notion, aqui embaixo de início, vai aparecer para você simplesmente Empty Page, logo embaixo de início. Vai ter um ícone de paginazinha e vai aparecer Empty Page. Vamos clicar nele porque é esvaziar a página, certo? Se conseguir, por favor, ó, deu certo, ótimo. Então, depois disso, vou até voltar aqui. Tendo limpado a página, a gente vai clicar na linha abaixo do nosso título, colocar uma barra lateral no nosso teclado, ver todas as opções que o Notion tem aqui para a gente e vamos descer até a opção chamada call-out. E essa opção é que a gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse e selecionar. Tudo bem, pessoal? Todo mundo selecionou essa opção? Vão sinalizando. Senão, eu vou seguindo e eu não paro. Pronto, vamos lá. aqui a gente vai ter a opção de dentro dessa barra que a gente colocou, colocar um título ou uma coisa escrita que a gente queira. No nosso caso, como é organização de estudos, eu vou colocar aqui matérias. Eu recomendo que vocês coloquem matérias, disciplinas, porque a gente vai usar dessa forma. Perdão, gente, vou beber uma vinha aqui. Ok. Colocando matérias, a gente vai fazer a próxima coisa que é selecionar. A gente vai arrastar aqui o mouse e puxar. Selecionar isso tudo. E perceba que agora, tendo isso selecionado, vão aparecer algumas outras opções para nós. de linkar, de deixar em negrito, a gente pode até estar aqui em itálico, de modificar as cores do texto. Mas o que a gente vai mexer é na opção do callout mesmo. Porque a gente vai mudar ele não para texto, não para heading 1, que é o nosso título 1, que é grande, mas para o nosso título 2, que é o título médio. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos arrastar para selecionar, passar o mouse por cima, clicar aqui onde tem callout, e escolher a opção 2 de título, heading 2. E isso aqui vai acontecer, nosso título vai ficar um pouco maior. Tranquilo? Continuando, nós vamos agora clicar aqui nesses pontinhos na lateral esquerda do nosso título de matérias. E fazendo isso, nós vamos escolher aqui entre delete, duplicar, transformar página, nós vamos colocar uma cor para esse fundo, que vai ser a cor, vou colocar um amarelo. E agora a gente tem início, matérias em amarelo. Vamos repetir o procedimento? Por quê? aí a gente vai ser mais prática. Barra lateral, descer até a opção callout, selecionar ela, e agora a gente vai escrever lembretes. desses lembretes, nós vamos colocar de novo em seleção, vamos selecionar, passar por cima dele, ir em callout e mudar para nosso título 2, nosso título médio, heading 2. De novo, vamos lá em cor e vamos colocar de outra cor para a organização ficar melhor, né? Nossa, me perdi aí quando você foi colocar o segundo lembrete, eu estava lá procurando a cor, matérias, aí eu perdi onde foi que você colocou aí para adicionar de novo o nome lembretes. Pronto, você tem matérias, agora o que você vai fazer? Clicando embaixo, eu vou clicar aqui embaixo de lembretes para exemplificar, mas vai funcionar do mesmo jeito. Você vai só clicar embaixo de matérias, colocar a barra lateral, escolher a opção, opa, passei da opção, call out, que está lá na primeira parte embaixo de link to page e clicar. Deu certo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Call out, né? Sim, deu certo. Ótimo. Aí você escreve lembretes, exatamente. Ok. Lembretes. E aqui em lembretes, quando a gente tiver criado, a gente vai usar esse call out de baixo ainda, tá, gente? Mas, ó, vamos lá em cor. Podem ir selecionando cores aleatórias, porque vocês depois podem mudar isso à vontade, sabe? Então, vão colocando a cor que vocês acharem mais rápido. Vou colocar aqui verde em lembretes. Ficou parecendo a bandeira do Brasil agora, meu Deus. Complicado. Mas, enfim. Vamos agora voltar para o call out de baixo que a gente criou. Vou fazer de novo para todo mundo ver. Barra lateral, desce até o call out, clica nele. E agora a gente vai escrever grade de horários. É uma coisa muito importante para a gente ter também. Vamos selecionar e mudar de novo para o nosso tamanho de título médio. Aqui é a nossa terceira opção quando a gente seleciona e passa o mouse por cima. Grade de horários. Aqui nos pontinhos na lateral esquerda, mudar a cor e vou colocar... Eita, clicou várias vezes aqui, não sei porquê. E vou colocar... Vou colocar azul. Pronto. E vamos de bandeira do Brasil mesmo. Para fazer matéria, foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cada um desses, a gente fez o mesmo procedimento, que foi colocar a barra lateral, selecionar a opção call out e depois mudar o título que a gente escreveu para o título médio. Tranquilo? E agora, gente, o que nós faremos? A gente poderia fazer tudo alinhadinho assim? Poderia. Mas, vamos fazer diferente. Vamos adicionar aqui, além disso, antes de fazer uma mudança, a gente vai adicionar mais uma barra. Sim, gente, repetir o procedimento várias vezes. Várias e várias vezes. Até a gente pegar a manha, né? Que no caso é... Que no caso é o jeito de sempre estar fazendo assim. E vamos colocar aqui tarefas. Tarefas, digamos, do semestre. Vamos fazer o mesmo procedimento que é puxar, mudar para o título, colocar uma cor que a gente queira, vou colocar aqui um rosa. E nós temos aqui já criadas mais ou menos três, quatro títulos, além do nosso título principal que é o início, que é matérias, lembretes, grades de horários e tarefas do semestre. Tudo tranquilo até aqui? A cor da barra a gente muda da seguinte forma. Clicando nos pontinhos na lateral esquerda do nosso título. Esses pontinhos tem o mais e tem os pontinhos. E a gente muda a cor clicando em color e escolhendo entre aqui as cores disponíveis, certo? Que no nosso caso foi rosa para tarefas do semestre. Desculpa, gente. estou um pouco gripada. Mas vamos lá. Agora, a gente poderia, como eu estava dizendo, deixar tudo alinhadinho. Mas vamos deixar um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonitinho? A gente vai aprender agora a arrastar e colocar onde a gente quiser cada uma dessas seções. Mas vamos lá. Nos mesmos botõezinhos que nós temos aqui ao lado esquerdo, nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar, e veja bem, segurando, vamos mexê-lo. Estamos mexendo, estamos mexendo, estamos mexendo. E a gente vai colocar ele aqui do lado de matérias, os nossos lembritos. Já ficou diferente, né? Dando certo aí, pessoal? Arrastar, vamos voltar com ele aqui e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, nos pontinhos na lateral esquerda também, arrastar e puxar bem aqui para o lado, gente, bem para o lado direito, a gente vai puxar os lembritos e colocar do lado de matérias, certo? Deem joinhas, falem comigo, se comuniquem. Consegui. Ótimo, ótimo. Mais alguém conseguiu? Ó, a Camila disse que conseguiu, o Miguel disse que conseguiu, o Mari disse que conseguiu. Ótimo. Letícia disse que conseguiu, então tudo bem. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Ainda não temos o conteúdo de fato aqui no Notion, né? Mas para a gente ter esse conteúdo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui do lado dessa grade de horários, a gente vai clicar bem no nome, grade de horários, e a gente vai dar um enter. Vai abrir um espacinho a mais para nós. todo mundo dando esse enter. E quando a gente der esse espacinho a mais, quando a gente descer a grade de horários, a gente vai usar a barra lateral de novo, o nosso comando principal aqui no Notion. E a opção que a gente vai selecionar é página. E quando a gente selecionar página, opa, sumiu. Não, a gente construiu uma nova página. Então, por isso que está assim. E aí, a gente pode, por exemplo, nessa nova página, a gente vai voltar aqui para o início só para mostrar para vocês que ela ficou aqui uma página sem título. Estão vendo? Essa página sem título, a gente clica nela e vai fazer um procedimento que a gente já fez antes, que é três pontinhas, colocar na largura total. Não consegui criar outra página. Pronto, vamos lá, então. Passinha por passinha. Vamos lá, vou deletar aqui. Delete. Vamos lá. A gente vai clicar do lado de grade de horários. Deu espaço, eu consegui o espaço. Dá o espaço, ótimo. Vamos depois clicar acima, barra lateral e das opções vai aparecer para a gente texto e página. A gente vai escolher página, page e já vai criar a nossa página. Deu certo? aí apareceu, foi outra coisa. Aí tem que criar aqui, né? Não. Você vai fazer o seguinte, vai do lado, depois de... Apareceu, consegui. Aí, exatamente. Pronto, deu tudo certo. Está vendo, gente? Então, repetindo, vamos dar o enter, barra lateral e página. Chegando em página, vamos dar um exemplo fictício aqui. Vocês podem fazer as alterações que quiserem depois. Mas a gente vai, como estamos na seção de matérias, colocar o nome de uma matéria. No caso, eu vou colocar a mais amada, a mais querida, matemática. Nós temos aqui matemática como nosso nome de matéria. Vamos adicionar um ícone. Deixa eu ver aqui, matemática. Vou colocar uma régua. Mas vocês podem deixar o aleatório, se vocês quiserem, para mudar depois para a matéria de vocês. é só para mostrar como faz. E vamos adicionar aqui uma capa. Vamos lá, que ele está carregando uma capa relacionada. Ele colocou a mesma capa do início. Vocês podem mudar, como eu já disse, mudar a capa. Mas vamos deixar por enquanto essa aqui mesmo. Nath, só te dar um para falar que tem alguém com a mão levantada. Perdão, perdão. Fabrício, pode falar, Fabrício. ou digitar também. Estou aqui atento. Ah, ele abaixou a mão. Talvez você se engana. Pode continuar. Obrigada, Mari. Mas continuando, pessoal. Aqui tem uma opção que eu posso mostrar para vocês também, que é adicionar comentário. Eu acabei clicando e na hora a gente se interrompeu, mas tem uma opção de adicionar comentário, você pode colocar, sei lá, melhor matéria de todas. Esse é o seu comentário. Opa. Melhor matéria de todas. Vamos lá. Opinião de alguns, tá? Não vamos generalizar. E depois disso, a gente vai clicar em limpar a página. Aqui, empty page de novo. Procedimento que a gente já fez. Vamos nos três pontinhos no canto superior direito. Vamos colocar a segunda opção marcada de expandir. E vamos ter agora a visualização inteira da página. Mais uma vez, vamos clicar aqui abaixo do título e, no caso, abaixo do nosso comentário. Fabrício levantou a mão de novo. Diga, Fabrício. Pode falar. Bom dia. Desculpa te interromper. Eu estou entrando agora. Bom dia. Gostaria de saber, todos estão nesta página que você está explanando? Então, a página que eu estou transmitindo, eu espero que vocês estejam reproduzindo cada um no seu Notion, certo? Aí no computador. mas fique tranquilo, Fabrício, que já que você chegou um pouco depois, essa oficina vai ficar gravada passo a passo, certo? Então, você vai poder depois ter acesso desde o começo. E a gente vai indicar como acessar. Nada? Estou acompanhando aqui. Certo. Então, continuando. O comando principal que a gente já usa, já estamos enjoados dele, que é a barra lateral. E aqui a gente vai adicionar, mais uma vez, descendo aqui, outro callout. Nesse callout que a gente abriu, a gente vai colocar, deixa eu ver o que a gente pode colocar de ideal, tarefas, de matemática. E aqui a gente vai fazer de novo, arrasta, vai em callout, muda para título médio e depois mudando nossa cor. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque a gente repetiu o processo algumas vezes. Então, vou colocar aqui uma azul. Mas assim, tarefas de... Eu posso colocar de acordo com a disciplina que eu vou estudar, né? Pode sim, pode sim. Beleza. Mas eu recomendo que nesse momento a gente faça esse básico mesmo de matemática. Mesmo a gente não estudando matemática, eu não estudo matemática. Eu não estudo matemática. Eu não estudo sociologia. É. Tudo bem, tudo bem. Mas aí, se a gente for fazendo, para a gente não demorar tanto ainda nos detalhes, a gente pegar mais a ideia de como a gente cria uma página aleatória para depois a gente customizar com os nossos dados, né? Beleza. Então, vamos lá. Mas a gente colocou aqui tarefas de matemática. O que mais a gente pode inserir de interessante? Vamos dar um enter aqui para essas tarefas de matemática descer. Então, clica do lado do nome tarefas de matemática, desce com um enter e clica acima dela. Clicamos acima. E aqui a gente vai inserir barra lateral novamente e a gente vai colocar o título do... Deixa eu ver. O título 3. Acho que vai ficar legal. Que é o título menor que a gente tem de opção. E vai aparecer para a gente esse formato. E a gente vai preencher com professora... Opa. professor e professor. Eu não vou usar todos, mas eu vou colocar para simplificar prof. Você colocou em título? Não foi call out, mas não, né? Não foi em call out. Nesse caso, a gente colocou a barra lateral, a gente escolheu o heading 3, que é o título 3, o menor que a gente tem disponível. E aí, a gente escreveu prof. e aí a gente escreveu aqui um espaço que a gente pode colocar o nome do professor, professora, professora e da nossa disciplina, matéria. Depois, a gente vai dar mais um enter. E aqui a gente vai escrever em texto comum, a gente não vai precisar da barra lateral, a gente vai escrever cronograma da disciplina. Ok? dando mais um enter, a gente pode ainda adicionar, não sei, ementa da disciplina. Certo? todo mundo conseguiu fazer o nome de professor para preencher depois, cronograma da disciplina e ementa da disciplina. Podem dar os joinhas, eu gosto dessa sinalização. Pronto, ótimo. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Não, eu me enganei. Tudo bem, Mari. era para dar o joinha, acontece, um do lado do outro, Denise deu ok, todo mundo dando ok, olha só. Então, tá. Agora, gente, a gente vai precisar dar um pequeno retorno lá para aquela página do início. Então, a gente vem aqui na esquerda e vamos em início novamente. Olha o que acontece, como a gente criou a página matemática, ou a página sociologia, ou a página história, ou a página linguística aplicada, ou qualquer página que vocês queiram. Ele vai ser um link ou a artes também, porque não. E aí, a gente clicando, vai direcionar a gente exatamente para o que a gente fez, clicando em cima dessa página. Como um site mesmo. Agora, a gente vai deixar de stand-by, assim, de espera, essa parte das matérias. Vamos passar aqui para lembretes. Em lembretes, a gente vai dar do lado dele um clique e embaixo um enter. A gente pode dar um enter ou só um clique mesmo. Opa, aqui desceu aqui matemática. Vamos subir, vamos subir. Vai descer, mas a gente vai reorganizar, gente. Alguém levantou a mão? Eu, como é que você voltou para lá, para o início? Pronto, vamos lá. você está, então, na seção que a gente criou, a página da disciplina, né? Isso. Aqui na esquerda, tem aqui, início, e a gente pode até expandir, para ver a página da disciplina, certo? Uma página vai ficando dentro da outra. Aí é só clicar em início, que a gente volta. Deu certo? Deu sim, obrigada. Ótimo. E aqui em lembretes, a gente vai usar um outro jeito de organização, que vai ser barra lateral e lista de tarefas, to do list, lista de tasks, né? Que vai dar para a gente aqueles checks, para a gente poder preencher. A gente pode botar aqui, não sei, apresentar trabalho. Vamos exemplificar assim. E aí vocês perceberam que ficou matemática aqui embaixo e apresentar trabalho aqui do lado, mais para cima. A gente vai de novo clicar aqui na esquerda, nos pontinhos, segurar com o botão esquerdo do mouse e trazer para o lado. E agora nós temos lado a lado. Lundinho aqui. Matérias, matemática. A gente pode também selecionar tudo e arrastar um pouco mais para cima. Opa, e aí depois para o lado. Calma lá. Pronto. Está certinho agora de novo. Então, apresentar trabalho, se a gente der enter, vai aparecer para a gente preencher mais um. eu vou colocar aqui três, no caso, para a gente ter a visualização de como fica. Então, barra lateral, to do list, e vai aparecer para a gente esses espacinhos de tique, para a gente marcar que a gente fez ou não uma coisa. Todo mundo conseguiu? Deixa eu olhar o chat. não, eu não consegui colocar. Eu escrevi até o nome apresentar trabalho, mas eu não consegui aparecer essa caixinha aí. Pronto. Então, voltando. Vamos apagar de novo. Vamos aqui, do lado, embaixo de lembretes, barra lateral, você vai apagar aquele nome que você colocou apresentar trabalho. Vai colocar barra lateral, e vai selecionar a opção to do list, certo? Ah, deixa eu ver aqui. É a terceira opção dos blocos básicos. E clicando nela vai aparecer a caixinha. Sim, apareceu aqui. E aí, vamos colocar de novo, por exemplo, apresentar trabalho como um lembrete no dia ou qualquer coisa que vocês queiram escrever. Vamos dar uma movimentada nisso aqui para ficar ao lado, arrastando, para o lado direito, clicando nos botõezinhos, nos pontinhos ao lado esquerdo do nome apresentar trabalho. A gente vai arrastar, clicar e arrastar para ficar ao lado de matemática na nossa formatação, né? Tudo bem? Ótimo. Vamos dar mais um enter para aparecer mais uma opção de caixinha, apresentar trabalho, beber água, vou colocar isso só como exemplo, tá, gente? Beber água e estudar. Estudar. Pronto. Os nossos lembretes. Tudo certo, gente? Conseguiram criar esses três um embaixo do outro? Exatamente. Na busca, você pode digitar as iniciais para ficar mais fácil de achar também. Sim. Mas como a gente está usando ele em inglês, eu quero mostrar realmente qual é o lugar, né, que está para se encontrar. Porque às vezes a gente visualizando aquela caixinha, né, fica mais fácil. mas obrigada, viu, Denise, por falar. Então, pessoal, a gente criou aqui os lembretes básicos da gente. Agora, nós vamos para a grade de horários. Em grade de horários, a gente vai clicar ao lado, dar um enter e vamos para a barra lateral de novo. Só que agora a gente vai fazer uma coisa bem diferente. A gente vai descer dos blocos básicos. A gente não vai usar eles agora. A gente vai passar por mídias. A gente poderia colocar imagens, ó, vídeos, áudios, códigos, para quem é aí da área de códigos. E vamos chegar em database. Database. Em database, a gente vai selecionar a primeira opção de database, que é Table View. Olha só o que acontece. A gente criou aqui o início, o nascimento de uma tabela. e essa tabela a gente vai chamar de cronograma semanal. Vamos colocar. E vamos clicar agora em nova database, new database, cronograma semanal. Vejam aqui que apareceu, né? Deu certo para vocês? Sinali. Deu certo para a Laila. Ótimo. E aqui a gente criou uma tabelinha. E essa tabelinha nós vamos customizar. Da seguinte forma. Primeira opção que a gente tem é nome. Em nome, o que a gente vai fazer? Alguém quer falar? eu senti que alguém queria falar. Nath, a Letícia disse que não deu certo para ela no chat. Se você puder refazer, acho que seria bom. Vou refazer. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Clicar aqui do lado. Eu vou deletar e vou fazer de novo. Enter do lado de grade de horários. Barra lateral. Vamos descer aqui, passando pelas opções básicas, passando por mídia. Nós vamos colocar em database esse table view, essa visão de tabela. Traduzindo literalmente. E vamos clicar nela. Certo? Certo? Se eu permitir aqui alguém mais que entrar. Aí, no nome, Letícia, logo quando você clicar e fizer esse processo, vai aparecer selecione data source, a fonte, né? E aí, você vai clicar ou escrever, melhor ainda, você vai escrever, aí, digamos, o cronograma semanal. Estou perdida. Me perdi toda aqui agora. Bom, vamos te ajudando. Vamos lá. Mais uma vez, gente. Eu recomendo que vocês apaguem e deixem só grades de horários, que a gente vai fazer o passo de novo, tá? Vamos lá? Enter ao lado de, vocês vão clicar ao lado de grades de horários. vão dar enter. Vão usar a barra lateral para abrir as nossas opções. Dentro das opções, vão ter várias, como a gente já viu, e vocês vão descer até encontrar database ou database e table view, que é a visão de tabela, certo? Clica nela e já vai aparecer, não mexe ainda em nada, vai aparecer para a gente criar um novo database, certo? Deu certo até aí, pessoal? Está dando certo? Apareceu essa opção aqui, link ou create, né? Dentro aqui dessa opção link ou create, dessa caixinha, a gente vai escrever cronograma semanal. E aí, vai dizer que não temos resultados, porque essa página ainda não foi criada. então, a gente vai clicar em new database aqui embaixo. E olha o que acontece, apareceu aqui o nosso cronograma semanal. Gente, licença um segundinho. Pronto. E aí, as opções que aparecem para a gente primeiro são nome, tags e só. Basicamente, que a gente vai ter que utilizar agora. primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em name, né? Nome. Vai abrir essa outra abinha para a gente e nessa outra aba a gente vai renomear isso aqui para horário. Vou até colocar em maiúsculo e enter. Horário. Tudo bem? depois a gente vem aqui em tags. A gente vai clicar em tags e o que a gente vai fazer? A gente vai manter o tipo que é o tipo do horário era texto. Aqui está multisseleção. Mas ao invés de tags a gente vai colocar uma multisseleção deixa eu ver aqui vai ser multisseleção mesmo de tipo. Vamos escrever tipo. E vai ser o nosso tipo de tarefa. Pode colocar até tipo de tarefa mesmo. Aí vamos adicionar mais colunas à nossa tabela. Como a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui no mais ao lado de tipo de tarefa. Estou olhando o chat viu gente? Por isso que estou visando aqui. E a gente vai criar com a opção texto, certo? E com a opção texto O meu nome ficou salvo tipo de tarefa. Eu coloquei mas na hora não salvou. Então vamos lá. Vamos fazer de novo. Fui lá no tag né? Aí fui lá multisseleção multisselect né? Deixa eu ver aqui. Tag multisselect é onde eu Aí você tem que voltar né? Clique em cima do título que ficou no tag. Ficou algum título? Ficou tag né? Quando você clicar vai aparecer tag numa caixa de texto né? Você substitui por tipo de tarefa. Tudo bem? Apareceu? Deixa eu ver aqui tipo de tarefa. Sim apareceu. Pronto. Tipo de tarefa e dá o enter. Ok. Agora foi. Aí ao lado a gente vai criar mais uma camada. Como eu disse a gente vai clicar no mais a gente vai clicar mais uma coluna e essa coluna que a gente vai criar vai ser do tipo texto. Esse tipo texto a gente vai mudar aqui pra matéria. Ai meu Deus toda hora eu mudo do maiúsculo pro minúsculo. Mas a gente vai colocar matéria certo? Deixa eu aceitar uma pessoa aqui que quer entrar. Matéria. Então temos aqui matéria tipo de tarefa e horário. Mas na verdade esse tipo de tarefa nós vamos deletar agora. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma coisa diferente. Eu acabei me confundindo aqui e estou fazendo as tarefas ao invés de fazer o nosso cronograma semanal. Mas é bom que vocês já aprendem como resolver os problemas que podem aparecer no Notion. Então tipo de tarefa a gente vai botar o mouse em cima dele e vai mudar aqui de multisselect vamos clicar nele e vamos mudar pra texto. Clicando novamente a gente vai mudar de tipo de tarefa para segunda. Peço desculpas pela confusão viu gente mas vai dar tudo certo. Aqui onde tem matéria a gente vai fazer o mesmo procedimento a gente vai conferir se está em texto e vai mudar o nome de matéria para terça. Aí a gente vai continuar adicionando clica no mais escolhe a opção texto coloca o nosso título de quarta e aí nós temos a quarta de novo não aparece não essas gradezinhas profe eu eu foi a gradezinha de tipo de tarefa aí depois não aparece a outra grade não pronto vamos lá então quando você colocou tipo de tarefa eu quero que vocês cliquem em cima do título de tarefa mesmo no retângulo dele vai aparecer para você mudar o nome e mudar o tipo também embaixo né primeiro vai mudar o nome para a segunda certo e depois vai clicar em mudar o tipo o type né de multisselect que é o que estava né para texto certo funcionou sim apareceu segunda e agora mudei para texto e aí como é que eu faço para colocar esse na lateral que está aí que tem outros na laterais que você colocou exatamente vou dar o exemplo aqui com a quinta-feira ó a gente vai clicar nesse botão de mais aqui ao lado dos títulos dos dias da semana né clicar no botão de mais escolher a opção texto que vai aparecer a primeira que aparece para a gente e a gente vai digitar aqui quinta o nosso texto funcionou? hum hum funcionou não então vamos tentar de novo você parou em qual data ou em qual dia da semana? segunda foi segunda eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada lá na frente lá atrás que não não deu opção para estar seguindo apareceu o sinalzinho de mais não está aparecendo o sinalzinho mas não está aparecendo não está aparecendo então vamos fazer o seguinte eu vou iniciar o pontinho do cronograma é? hum não não é os pontinhos do cronograma você vai fazer o seguinte que eu vou te recomendar você fazer criar essa tabela de novo então vai ser apagar essa tabela selecionar tudo tudo bem? arrastando assim o mouse mesmo e deletar eu não vou fazer o delete aqui porque a gente vai continuar quando você deletar você vai fazer o seguinte você vai barra lateral vai descer opção table view e vai configurar da mesma forma que a gente fez antes certo? colocar cronograma semanal aí a primeira opção vai aparecer horário na segunda opção onde vai ter a gente vai colocar vai aparecer nome vocês vão colocar horário na segunda opção vai ter as tags você vai colocar formato de texto e depois ó texto e depois vai colocar o nome segunda certo? eu tô falando dessa forma gente porque como eu não tô vendo as telas de vocês é a forma mais simples de fazer às vezes a gente apaga tudo e faz de novo o que precisa com o tempo a gente já vai configurando com mais facilidade mas fiquem tranquilos viu? tá pode pode seguir aí pra mim não ficar vou fazer o seguinte agora que deram até uma sugestão é por causa da questão do tempo gente mas ó o olhar eu também não tô conseguindo enxergar bem a tela por mais que eu entendo mas de qualquer forma vale sempre lembrar essa oficina vai ficar gravada e dá pra rever os passos a passo então isso é muito importante é bom que vocês acessem depois pra ver se tá tudo certinho e vocês também explorem o Notion assim de forma independente pesquisando mais coisas porque aqui é o básico pra uma organização mas fora a Ana Cleia é alguém mais tá com essa dificuldade de achar o mais? ou então vocês conseguem melhor perguntando conseguiram colocar até a quinta-feira? eu sim ó já disseram que sim Letícia disse que sim Fabiana disse que sim José disse que sim ótimo pessoal talvez como é a primeira vez que eu tô tendo acesso aí a dificuldade é maior né quem já conhecia não mas é tranquilo é tranquilo se precisar depois a gente até combina fazer mais uma oficina todo mundo participar pra gente fazer mais e aprender mais aí eu poder talvez olhar cada um o que tá fazendo né vocês me mostraram o que fizeram desde então mas por hoje a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido por conta da questão do tempo mesmo eu peço até desculpas por isso mas vamos lá pessoal quinta-feira clica no mais escolhe a opção texto e sexta e aí vocês podem adicionar até o sábado e domingo se vocês quiserem mas vamos manter aqui até sexta por enquanto horário a gente vai clicar aqui na coluna que fica embaixo de horário né na linha e eu vou criar um horário imaginário aqui pra gente vocês também podem fazer vou colocar aqui das oito horas às nove horas aí vou clicar embaixo das nove horas até às dez horas clica embaixo de novo das dez horas até às onze horas conseguiram inserir os horários sim 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 vamos lá positividade gente vamos lá aí a gente pode aqui por exemplo até arrastar um pouquinho ó se a gente colocar o mouse bem em cima da linha entre os nomes horário e segunda a gente pode até arrastar um pouquinho aqui ó pra deixar os horários um pouco menores certo o espaço deles tudo certo pessoal por que estamos fazendo tudo isso porque tudo vai se integrar em algum momento vai dar tudo certo então vamos lá voltei aqui pra matemática pra dar uma olhada e vou voltar agora aqui pra o início e a gente vai chegar em tarefas do semestre mas antes de chegar em tarefas do semestre eu vou dar um exemplo aqui pra vocês digamos que a gente tenha aula na segunda-feira das 8 às 9 horas de matemática o que a gente vai fazer a gente vai clicar embaixo de segunda-feira colocar arroba e vão aparecer pra gente opções de linkar uma página olha a matemática sociologia a arte linguística aplicada o que vocês tiverem colocado aparecendo ali e a gente vai clicar nessa opção agora a gente tem mais um link pra chegar em matemática que é clicando no cronograma semanal deixa eu dar o lock nisso aqui não foi foi agora entenderam? então a gente já vai ter o link de matemática ali de novo Mari, muito obrigada viu? porque eu não estava vendo o chat você pode acrescentar as linhas pra colocar mais horários exatamente como falou colocando clicando em new você sempre vai clicar em new e vai vir mais uma linha eu coloquei esses três fictícios né por questões de orientação mesmo matemática temos aqui a matemática o que a gente vai fazer agora? a gente vai pra tarefas do semestre vamos descer aqui a gente tem aqui os horários né que vão ser preenchidos e vamos colocar de novo nossa amiga barra lateral eu imagino que seja um pouco cansativo fazer assim gente mas pensem que no ambiente mais descontraído quando vocês estiverem assim podendo fazer essa organização assim pensando na semana de vocês mesmo vocês colocam uma música vão fazendo isso aos poucos que as coisas fluem bem mais tranquilo mas como a gente está aprendendo vamos desse jeito barra lateral vamos descer 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 e de novo table view em data base embaixo de file table view clicamos nele inserindo aqui um título tarefas agente vamos lá nova e aqui a gente tem tarefas eu vou até tirar esse tarefas do semestre vou mudar isso aqui vocês podem mudar se vocês quiserem ou não por questão de que eu quero ensinar vocês uma coisa tá vendo esse título aqui tarefas se vocês quiserem vocês podem esconder ele e deixar só esse colorido então três pontinhos ao lado desse de baixo tarefas e hide database title então esconder o título desse desse nosso dar essa nota tabela e fica assim quando nós clicamos ô Ana Cleia peço perdão viu mas fique tranquila que vai ter a gravação já está sendo gravado e vai ter disponibilizado certo se eu estiver falando muito rápido também gente digam pra mim tá então aqui onde a gente tem tarefas mas Ana Cleia deixa eu te falar você pode deixar o cronograma semanal ali de stand by pra fazer depois e pode seguir pra tarefas aí em tarefas você vai embaixo dá o enter né barra lateral escolhe a table view e colocando a table view vai aparecer nossa tabelinha né aqui em nome em name a gente vai mudar para ainda um texto mas vamos mudar pra tipo calma lá deixa eu ver se que é melhor aqui tarefa mesmo tarefa mesmo a gente vai repetir tarefa pra gente saber qual é a tarefa ao lado o table view aí me mostra esse table view bem de novo pronto barra lateral desce um pouco embaixo de mídia e clica em table view onde tem embaixo de file data base aí a gente vai ter table view certo você pode colocar um título tarefas e a gente vai mexer nos nomes que estão aqui mais claras as cores né um pouco mais apagadinhas em name a gente vai colocar tarefa em tags nós vamos deixar no tipo de multisseleção né e vamos mudar para tipo de tarefa tudo isso vai fazer sentido calma lá pessoal a gente vai clicar no mais ao lado de novo colocar aqui um vamos ver texto e vamos apagar o que está escrito e colocar matéria e aí a gente vai ter matéria aqui vamos fazer uma coisa vamos arrastar esse matéria para o início para a gente poder ver mais fácil então matéria agora está no início a gente vai clicar em cima do nome e arrastar pressionar e arrastar até o início então ficaremos com matéria tarefa tipo de tarefa aí aqui a gente vai colocar mais uma vez clicando no mais o status o que vai ser esse status vou colocar status em maiúsculo só pela visualização o status vai ser qual é o andamento dessa tarefa que a gente tem o tipo de tarefa vai ser se é um trabalho se é uma leitura e o status vai ser o tipo o status vai ser o andamento dessa tarefa aqui embaixo quando a gente colocar status em editar propriedade vai aparecer a opção not started que é não começada a tarefa não foi começada e se a gente clicar nela com o botão esquerdo do mouse a gente pode mudar o nome dessa digamos assim categoria e a gente vai mudar aqui pra pendente todo mundo conseguiu mudar pra pendente dêem joinhas ou digam sim não me deixem no vácuo gente por favor consegui ótimo obrigada obrigada aí a galera aparecendo então embaixo de pendente aqui a gente tem em progress então em progress em andamento vamos clicar em cima mudar o nome para em andamento ele já vai dar cores pra gente então não vamos nos preocupar com cores agora certo e em complete que vai ser completo a gente pode colocar o nome feito opa feito tudo isso vai brilhar daqui a pouco mais uma coluna aqui no nosso maisinha nós vamos escolher a opção date data a gente vai mudar o nome para data e mudar o formato aqui tem tipo tem tipo de propriedade da propriedade que é data e aí a gente vai ter formato de data date formato a gente vai clicar aqui e vai colocar day month year que é o formato que a gente usa aqui no Brasil dia mês e ano a terceira opção prontinho e a gente pode botar o tempo também em 24 horas é interessante mas não precisam fazer isso agora se não quiser então nós temos o status a data a gente pode até colocar a data antes do status e o tipo de tarefa tudo bem agora digamos que a gente tem aqui a nossa matéria de matemática vamos para lá novamente a gente vai chegar aqui em tarefas de matemática vai colocar a barra lateral e vai descer aí a gente vai descendo 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 mais uma pessoa quer entrar descendo a gente vai passar por table view a gente vai passar por gallery view a gente vai passar por isso tudo e vai chegar aqui em linked view of database então a gente vai fazer o que com isso a gente vai linkar uma coisa pré-existente que seja entre essas opções uma tabela um quadro etc com essa página que nós estamos agora lembra que a gente fez no início a lista de tarefas a tabela de tarefas então a gente agora vai linkar para ela olha só tarefas e ela vai aparecer aqui e aí a gente vai fazer algumas coisas tendo colocado aqui a opção tarefas quando a gente colocou todo mundo tranquilo é preciso de um pouco de atenção mesmo gente desculpa então pela quantidade de coisas que vocês estão tendo que absorver mas eu juro para vocês vai ser maravilhoso quando a gente pega o jeito é muito bom é muito bom mesmo de usar o Notion e confio que vocês vão assistir depois também o vídeo lá no YouTube confio em vocês para isso então vamos aqui em matéria a gente pode adicionar o arroba matemática matemática olha a matemática aqui que a gente tem tarefa vamos dizer vamos dizer inventar uma tarefa para matemática lista um tipo de tarefa a gente pode inventar um tipo de tarefa também exercício data a gente pode colocar a data que a gente precisa entregar essa tarefa na data a gente pode colocar até o dia que a gente tem o período que a gente vai ter para fazer e tudo mais mas vamos focar na data de entrega na data que a gente tem que ter terminado essa tarefa digamos que seja no dia 10 10 de março e o status a gente pode deixar como em andamento clicando em cima de onde estava pendente a gente coloca em andamento agora vamos voltar para o início aqui no lado esquerdo e olha o que apareceu aqui para a gente a gente preencheu lá em matemática e já está linkado com a nossa tabela de tarefas aqui da frente obrigada a vocês viu Lorena obrigada mesmo então já está linkado agora pessoal que a gente já tem organizado essa lista de tarefas a gente vai criar aqui vamos lá em matemática e vamos criar uma parte muito interessante para vocês terem que vai ser a parte de cadernos lembram de quando a gente usou o call out a gente vai usar o call out de novo dando barra lateral aqui embaixo clicando aqui embaixo das tarefas de matemática barra lateral a gente vai descer até call out e ele vai aparecer novamente vamos colocar aqui cadernos vamos colocar cadernos ou melhor do que cadernos anotações de aula anotações de aula selecionamos tudo vamos mudar aqui de call out para nosso título de tamanho médio o red em 2 e aqui na lateral esquerda vamos mudar a cor para vou colocar o vou colocar o marrom anotações de aula porque que eu estou fazendo isso com vocês agora porque pelo andar do tempo o melhor é a gente saber diferentes funcionalidades e outra funcionalidade é que nós podemos simplesmente descer aqui embaixo de anotações de aula certo e nós vamos colocar barra lateral de novo e aqui a gente vai descer vamos descer com calma e colocar gallery view lembra que a gente estava usando o table view a gente agora vai usar o gallery view que é uma visualização de galeria vamos clicar nele aqui o título dessa galeria vai ser cadernos e anotações por exemplo lembrando gente que todos os títulos podem ser modificados depois a gente vai criar uma nova database e vai ser cadernos de anotações aqui eu vou fazer com vocês o seguinte a gente vai clicar nessa primeira página que foi criada aqui vamos lá e digamos que a gente queira fazer as anotações da aula 1 a gente apaga o título escreve aula 1 coloca um ícone se quiser vamos deixar esse ícone aleatório depois vocês customizam adiciona uma capa qualquer também vai ser aquela que a gente já usou vou mudar para uma cor só para não ficar tão igual aos outros e aqui em tags a gente pode usar e colocar em matemática bom o que eu posso ter tido de aula de matemática pode ter sido equações equação e dá o enter então a gente já tem a tag aqui equação então tudo que estiver referindo a equação a gente pode usar essa tag já certo dentro desse caderno de aula 1 a gente pode apagar arrastando aqui o que ele já deu pré-pronto e adicionar uma propriedade que vai ser a seguinte vai ser a propriedade de texto em texto a gente vai colocar de novo matéria e em matéria a gente vai colocar arroba matemática tudo bem pessoal tudo tranquilo lista de presença está passando já o tempo voa o tempo voa mas vamos preenchendo certo caso vocês queiram receber o certificado diga pode falar ah foi sem querer não então tudo bem é só abaixar a mãozinha então pessoal o que que vocês vão colocar matemática é o caderno vocês podem adicionar outra propriedade por exemplo vocês podem colocar data pra dizer aqui ó data o formato a gente muda de novo pra dia mês e ano o tempo pra 24 horas e em data vocês podem colocar a data que tiver nessa aula digamos que a aula tenha sido hoje mesmo hoje não vamos colocar na segunda porque nosso calendário ali na frente não vai até o sábado então data da aula 6 de 3 de 2023 tudo aqui é adicional e vocês podem preencher na aula na aula 1 aprendemos sobre equações e e e e e a gente tem um caderno criado o que a gente vai mudar aqui a gente vai editar aqui em edição opa a gente vai editar aqui em editar propriedade e agora eu esqueci uma coisa peraí meu Deus agora é aqui mesmo quando a gente estiver aqui a gente vai ter as opções de customizar a página certo aí customizar a página a gente tem todas essas coisas que a gente já criou quando a gente voltar a gente ainda tem aqui as propriedades nos 3 botõezinhos do lado de new a gente vai ter as propriedades do layout de galeria percebam que por enquanto está aparecendo o que tem escrito dentro desse caderno de anotações mas a gente pode mudar para aparecer ao invés do conteúdo a capa a gente pode também aumentar o tamanho colocar de médio de médio para grande e diversas coisas aí a gente criou nessa página de aula então pessoal aqui a gente pode pegar essas páginas e fazer o mesmo procedimento colocar as tags a data quando aconteceu a aula qual foi a matéria usando o arroba para fazer referência a nossa página matemática a gente pode fazer tudo isso mas o que eu quero mostrar para vocês a gente vai precisar voltar para o início aqui no canto esquerdo voltar para o início então aqui em matemática a gente tem a matéria de matemática só que a gente não visualizou como seria se a gente tivesse outras atividades e outras matérias para fazer isso a gente vai clicar com o botão direito em cima de matemática e vamos duplicar está carregando está duplicando as informações e agora a gente tem matemática entre parêntese 1 se a gente for aqui em matemática entre parêntese 1 a gente vai ver que a gente vai ter a cópia exata do que a gente tinha em matemática sem o número mas o que faremos? a gente pode mudar o ícone colocar aqui livro algumas coisas como estão em inglês a gente realmente vai ter que ser em inglês a gente pode alterar o nome para literatura e a gente mantém o prof o cronograma da disciplina a emenda da disciplina a gente clica aqui em matemática e muda para literatura e aqui vem a questão essa nossa organização de tarefas ela está com a tarefa de matemática mas digamos que eu queira adicionar uma tarefa de literatura então arroba literatura foi um arroba literatura vai criar aqui literatura para a gente a gente vai colocar então do lado clicando em tarefa nós vamos inserir um livro x em tipo de tarefa ao lado a gente pode colocar resumo em data a gente coloca a data em que a gente vai realizar essa tarefa ou que a gente vai entregar então eu vou colocar aqui dia 15 de março vou colocar pendente certo? e aí vocês vão me perguntar tá a gente está em literatura mas por que está aparecendo as tarefas de matemática? aí que está o pulo do gato a gente vai ter que vir aqui em filtro e a gente vai filtrar por matéria aqui em filtro na direita vai ter filtro perto de mil a gente vai filtrar por matéria e para isso a gente vai ver que matéria contém e aí a gente vai colocar para conter apenas literatura eita literatura percebam que já mudou aqui sumiu a matéria de matemática depende da calma quando eu respondo o chat gente depende da minha disponibilidade mesmo como a Mari estava falando mas calma que eu vou ler com calma então pessoal tem aqui literatura e sumiu matemática ou seja está tudo bem mas aí em matemática a gente ainda tem literatura vamos fazer o mesmo procedimento de filtragem por matéria e colocar matemática e aí só vão aparecer as coisas de matemática por último a gente vai para o início e vamos chegar lá e conferir se em tarefas está tudo certo e está está tudo certo e nós vamos melhorar ainda a gente vai clicar aqui em sort do lado né de filtro e a gente vai escolher como a gente quer organizar essa tabela a gente vai organizar por data e a gente aqui vai adicionar para colocar também por status então aqui tudo que a gente for preenchendo ele vai estar organizando pela data que a gente tem que cumprir e pelo status se a gente já fez se a gente não fez por exemplo se eu criar aqui mais uma atividade de literatura arroba literatura vamos ver texto um que a atividade for de leitura se a data já tiver passada digamos que foi na sexta eu alterarei porque eu espero que a gente tenha feito a atividade alterarei vou alterar para feito e aí ele automaticamente já jogou essa atividade de literatura lá para cima como feito colocou a data mais antiga em cima e a mais distante depois tudo bem pessoal? agora pessoal uma última coisa que eu quero mostrar para vocês quando a gente for em literatura aquela atividade que a gente adicionou lá no início é a mesma tabela veio para literatura também e no início a gente vai adicionar uma coisinha aqui só para dar um charme que vai ser adicionar um bloco e colocar uma imagem a gente vai pegar uma imagem aqui ao invés da gente colocar em upload file que é assim a gente pode colocar tanto um link quanto uma imagem que já tem aqui vamos ver uma imagem legal vou colocar essa imagem aqui vamos colocar uma imagem com estudo a gente pesquisa em study que é o notion é em inglês e a gente joga essa imagem aqui movimentando essa imagem a gente pode colocar ela aqui do lado aqui a gente vai mover para embaixo de matérias e selecionando aqui a gente vai mover também para embaixo de lembrates certo então pessoal vou comentar sobre isso aqui sobre o manual eu recomendo que vocês realmente revejam a apresentação do vídeo do youtube sobre o manual eu vou ver a minha disponibilidade de fazer e vou pedir então se eu tiver disponibilidade para que informem a vocês que vai acontecer esse manual e tudo mais falando sobre cada funcionalidade certo tudo bem mas aí a última coisa que eu vou mostrar para vocês porque agora a gente já tem o cronograma semanal é que a gente pode adicionar aqui literatura em outro horário da semana a gente pode botar imagem em um horário e isso a gente pode fazer esses procedimentos criando páginas com várias disciplinas criando vários horários colocando várias tarefas e sempre organizando certo tudo bem e a última coisa que eu vou mostrar para vocês é um site que eu vou passar aqui muito interessante é o widejet box vou mandar o link aqui para vocês e vou concluir já daqui a pouco porque nosso tempo já está passando mas vou mandar o link para vocês verem que nesse site vocês vão encontrar por exemplo eu posso fazer no manual inclusive colocar várias indicações de sites com vários sites que vocês podem pegar widejet diferentes que são as integrações com o Notion são as integrações com o Notion clicando nesse link que eu mandei vocês vão ver que a gente vai ter aqui widejet box eu vou parar de compartilhar a página inicial do Notion certo e vou compartilhar essa guia de como é o widejet box a gente pode adicionar um relógio um calendário tudo isso em forma de o gesto criando quando a gente clica em criar a gente vai fazer a sua conta e ele depois vai dar várias opções de customização mas voltando para a nossa guia do Notion eu vou fazer mais um procedimento uma vez de repetição para a gente ver se a gente pegou que é barra lateral call out estou passando mais rápido gente porque a gente já repetiu esse procedimento várias vezes call out nós vamos colocar aqui calendário mensal ou só calendário vamos resumir né e vamos pegar selecionar mudar para o texto do tamanho médio como a gente já fez outras vezes na esquerda clicar nos pontinhos e modificar a cor vamos colocar aqui um laranja e eu vou mostrar para vocês como inserir um calendário mesmo então vamos lá a gente tem aqui calendário barra de eita barra lateral e a gente vai descer nós temos aqui várias opções como a gente já viu algumas imagem código table view vista de tabela gallery view list view e calendar view quando a gente criar esse calendário a gente vai linkar com o database de tarefas do início e vejam o que vai acontecer eita calma lá exatamente volta aqui tira do database de tarefas perdão gente me confundi mas vamos lá vamos excluir isso aqui voltar para ai não eu dupliquei meu Deus delete view delete view socorro eu fiz uma loucura gente me perdoem vamos lá controlzei em tudo mas sim a gente vai vir aqui em calendário a gente vai apagar porque a gente vai mudar esse view e para mudar esse view a gente vai precisar deletar daqui alguma coisa aconteceu que não era para ser deletado tudo mas tudo bem a gente vai mudar o view aqui vindo nos três pontinhos em layout e vamos colocar calendário e vejam bem quando a gente colocar calendário a gente vai ter que tarefas março texto 1 está aparecendo aqui lista 1 está aparecendo aqui livro x está aparecendo aqui todas nas datas de entrega para melhorar a gente pode escolher aqui em layout o que a gente quer que apareça certo a gente quer que mostre o calendário pela data mostre o título do calendário a gente pode até tirar a gente pode mostrar por um mês e também a gente pode voltar aqui em propriedades e escolher quais vão aparecer a data a gente já tem mas a gente pode começar por matéria tudo que a gente tiver aqui de aparecer quando a gente clicar nesse olhinho vai na ordem então matéria aí tipo de tarefa data ou melhor status e data e aí todos vão aparecer dessa forma uma tarefa que é o livro x de literatura é um resumo está pendente e é para o dia 15 como está marcado aqui também o texto 1 de literatura é uma leitura já feita que foi do dia 3 de março e repetidamente tudo isso vai estar integrado com as tarefas aqui certo então pessoal no geral nosso tempo está corrido e eu vou fazer o seguinte com vocês eu vou disponibilizar para vocês por e-mail vou pedir para fazerem esse envio vou disponibilizar o meu e-mail para dúvidas certo mas antes de eu finalizar com vocês essa oficina que vejam bem etapa prática nós teríamos o momento dos resultados e das dúvidas eu quero saber se alguém se sente à vontade e quer mostrar o resultado que ficou dessa organização não precisa estar igual e não precisa estar perfeito mas só para ver o que vocês conseguiram fazer até então certo alguém se habilita a mostrar não sejam tímidos gente e também eu entendo que às vezes ficou um pouco corrido né e a gente precisa dar uma revisada para se sentir mais seguro com o que a gente fez mas se alguém quiser mostrar o resultado e transmitir a tela eu dou a permissão né pronto eu vou parar a apresentação aqui rapidinho e Denise disse que pode mostrar só vou conferir se você está com a permissão pronto Denise você está com a permissão para compartilhar a sua tela também com a gente vamos ver se está aparecendo vai clicar em apresentar agora a guia exatamente olha Denise até botou uma imagem muito lindinha de flores ó vai descendo para a gente ver Denise por favor computação aí depois você pode colocar as outras disciplinas né fazer essa integração o tipo de tarefa eu percebi que foi porque foi corrido mesmo mas não tem problema é pegar a ideia né a ideia você pegou tá ótimo ótimo mesmo aí depois você adiciona as outras páginas e os links e como vai ter o vídeo disponível para vocês vocês podem rever esse nosso encontro né com facilidade agora pessoal eu vou transmitir aqui mais uma vez obrigada a você Denise por ter se habilitado a mostrar e por estar participando também obrigada a todos vocês e eu vou dizer justamente isso agora chegamos aqui nos resultados e dúvidas o que eu vou dizer a vocês eu imagino que tenham ficado bastante dúvidas sobre muitas funcionalidades porque o Notion é realmente um aplicativo um programa né uma plataforma muito ampla então eu vou disponibilizar vou pedir para enviarem para vocês o meu e-mail para que se vocês tiverem dúvidas com o Notion vocês mandem diretamente para mim a gente conversa por e-mail e tudo mais e aí eu posso ajudar vocês certo o importante é que tudo seja resolvido e que vocês vão treinando e vão exercitando o Notion porque vai ser com a prática que vai ser pego mesmo gente num dia só não tem como a gente fazer tudo tão facilmente como a gente faz quando a gente já está acostumado aqui eu vou passar para os meus agradecimentos né vou agradecer aqui a Mari que está aqui nossa monitora maravilhosa agradecer a todos vocês todos todas todos que estão participando agradecer ao Onda Digital agradecer ao Fórum né agradecer a Meninas Digitais simplesmente perfeitas e ai gente é muito agradecimento né agradeço a todos os envolvidos no processo dessa oficina porque foi bastante gente vocês não acreditam às vezes mas a gente nessa posição vocês sabem enquanto professores ou estudantes que é bem assim uma situação que a gente fica um pouco inseguro né mas eu estou feliz que deu tudo certo que vocês participaram bastante fiquem à vontade quando eu enviar o e-mail para vocês para tirarem as dúvidas de vocês a gente a gente pode até ver se a gente faz até encontros depois e tal mas por hoje eu vou estar dizendo a vocês que a nossa oficina terminou e vocês estão liberados certo exatamente Mari vou far a gravação antes de fechar a sala lembretes vamos enviar aqui no chat Mari se puder o YouTube do Meninas Digitais certo que vai ficar para vocês poderem rever essa oficina obrigada Gisele muito obrigada espero que vocês tenham gostado mesmo sendo um pouco corrido espero que tenham gostado no canal do Meninas vai estar disponível esse vídeo da nossa da nossa oficina né é outra coisa que vai ter disponível para vocês eu vou pedir para enviarem o meu e-mail para cada um de vocês que participou da oficina não sei se junto com certificados não sei se antes mas vou tentar fazer isso com certeza e qualquer dúvida estou à disposição de vocês para a gente ir descobrindo o Notion juntos cada vez mais certo ah vou compartilhar a tela inicial de novo calma lá vamos lá vamos reabrir aqui e compartilhar vamos lá uma guia oficina de organização aqui está quem quiser abrir a câmera também eu acabei nem falando de vocês abrirem a câmera mas eu imagino que é sábado de manhã está todo mundo cansadinho aí assistindo de casa no conforto de pijama concentrados mas de pijama então eu já conheço já sei então eu vou dizer para vocês que é isso aqui mesmo né nossa apresentação chegou ao fim vocês estão todos todas e todos liberados podem ir e muito muito obrigada certo nossa o calor está demais está demais demais até a próxima pessoal espero rever vocês em diversos momentos tá bom final de semana tchau 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 Denise tchau Laila tchau Miguel tchau Lua tchau Mari bom fim de semana Gisele muito obrigada gente vou encerrar a gravação aqui certo pessoal vamos lá encerrar a gravação a gravação gravação tchau 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 Obrigado.